Pega no seu branco! Ok, eu estou na Willis Tower. O que conseguiu sobre a Helena? Olhando essas atualizações e status, ela gosta de tirar foto dela mesma. Ela fica fazendo cara de pato, cara de passarinho. Ela também adora gatos. Por que você está atrás dessa garota sem noção? Não estou. Preciso encontrar o tio dela rápido e ela vai me mostrar o caminho. Ok, tenho alguma coisa. Ela postou uma foto hoje de manhã. O traje do dia dela, cabelo preto e óculos. E ela está mostrando uma mochila verde. Obrigado, redes sociais. Já é um começo. Continua procurando. Ah, coitadinha. O que foi? Consegui os registros médicos dela. Ela teve um aborto ano passado. Isso deve explicar o terapeuta. Por que tantos detalhes? Não preciso de um histórico, Clara. Só do local. Ei! Eu só fiz uma busca e a informação apareceu. Eu não controlo o conteúdo. Espera. Perfeito. Ela acabou de postar um status novo. Ela está dentro do Connelly Square. É uma estrutura de vidro. Está bem perto de você. Tá bom, Helena. Sua vez. Alô? Senhorita Tutti. Sou o Dr. Hyatt, do Chicago General Hospital. Recebemos o exame de sangue do seu tio Angelo, mas ele só nos deu o seu telefone. Sabe como podemos contactá-lo? É urgente. Não, lamento. Há anos que eu não falo com o meu tio. Ok, obrigado, senhorita. Espere. Espere. É. E aí, tio Andy? Helena, você precisa de ingressos de novo? Não, escuta. Eu recebi uma ligação esquisita. Eu acho que a polícia está te procurando. O quê? Sua ligação só tem uma pista para eles rastrearem. Desligue agora. Consegui. Cadê você, Angelo Tutti? Aqui está você. Angelo Tutti. Esse cara está conduzindo a transferência de prisão da minha testemunha. Alguém está pagando Tutti pela identidade do vigilante. Alguém quer o meu nome. Boa sorte com isso. Eu já estou ficando nervoso, Percy. Encontrou ele? Estou rastreando o vigilante. Vou desligá-lo antes que ele chegue na presidência. Boa. Boa sorte com isso. Boa sorte com isso. Abertura 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 Parte nele! Ah... Lucas, tem um templo? Pode falar Parece que você arrasou os inimigos, talvez muitos, prepare-se para enfrentar alguns problemas indo em sua direção. Tira ele da pista, vai! Tira ele! Temos um contrato disponível, alguém quer? Deixa comigo. Vamos para aí! Tira ele da pista! Tira ele! Ataque ele! Acerte ele! Vamos dar mais uma olhada! Ataque ele! Vamos embora! Ele fugiu! Pronto. Sem mais transferência de prisão. Agora, preciso encontrar uma forma de entrar na prisão. E ficar cara a cara com a minha testemunha. Tira ele do que fazer uma pegada. Tira ele da pista, tem uma coisa que já está Jahre! Essa foi sozinha. Tira ele da pista. Tira ele do que tá com o ponto de ciclo, pôr-se. Tira ele do que tudo para a vida. Tem mais tempo, pode procurar você! Tem mais tempo.